Vou pegar o Matupiri aqui Olha o tamanho da bicuda No Matupiri Olha o tamanho dessa bicuda Olha isso Olha que bicuda monstra Vamos tirar umas horas e soltar o bicho homem Esse peixe é muito frágil fora d'água Esse cita grande de oxigenação Deixa ele respirar Respira 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 Vamos embora Vai pro fundão aí Vamos lá